Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo a Música, quadro, onde eu abro o meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos ver Luiz Gonzaga. Se gostaram dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostaram, com tudo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar a pausa vinheta. E as 78 rotações dessa semana contam com as seguintes faixas. No lado A, nós contamos com a faixa Maria, um cocubaião de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. E no lado B, nós contamos com a faixa Amanhã Eu Vou, uma valsa de Beduíno e Luiz Gonzaga. Ambas as faixas são de interpretação de Luiz Gonzaga com canto e acompanhamento. E essas 78 rotações é lançada ao ano de 1951 pelo seu RCA Victor sob o código de 800756. E quem foi Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga é nome artístico de Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido ao dia 13 de dezembro do ano de 1912 em Exu, Pernambuco. E foi um cantor, compositor conhecido como o Rei do Baião, sendo considerado uma das figuras mais completas da MPB. E ele veio a falecer ao dia 2 de agosto do ano de 1989 na cidade de Recife, Pernambuco. E após as informações, vamos para a execução das faixas desses 78 rotações? Abertura 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 Mas tá, 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 tem um tiro de amor no coração de Maria Por causa dela eu chorava, eu sofria, eu gostava da marvada, mas ela não me queria Oi, tá, oi, tá, arrevei outra, botei no lugar dela E hoje Maria me persegue noite e dia Oi, tá, 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 tem um tiro de amor no coração de Maria Oi, tá, 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 tem um tiro de amor no coração de Maria Oi, tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Mas tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Pra mulher firme não tem homem bem sabido, mas agora tem um jeito, tô vivendo garantido Oi, tá, oi, tá, foi Maria, me persegue a mulher Pra fazer um pouco de ciúme do marido Oi, tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Oi, tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Oi, tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Mas tá, 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 é um tiro de amor no coração de Maria Música Música Era uma certa vez um lago mal assombrado A noite sempre chovia a carimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou A carimbamba azia da noite cantava triste lá na tabua Amanhã eu vou, amanhã eu vou E Rosa Bela, linda dozela, ouviu o seu canto e foi pra lagoa E Rosa Bela, linda dozela, o seu canto e foi pra lagoa A tapou, a laçou dozela, a capa doce d'água ela levou A clarimbamba vive cantando, mas Rosa Bela nunca mais voltou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amém Era uma certa vez um lago mal assombrado A noite sempre se ouvia a clarimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou A clarimbamba, a vida noite, cantava triste lá na tapou Amanhã eu vou, amanhã eu vou E Rosa Bela, linda dozela, o seu canto e foi pra lagoa E Rosa Bela, linda dozela, o seu canto e foi pra lagoa A tapou, a laçou dozela, a capa doce d'água ela levou A clarimbamba vive cantando, mas Rosa Bela nunca mais voltou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou E isso meus amigos, esse foi o 78 Rotações Maria E amanhã eu vou, lançado ao ano de 1951 pelo selo RCA Victor Gostou de conhecer mais esses 78 Rotações da carreira de Luiz Gonzaga? Gostou de conhecer mais esses 78 Rotações de nosso acervo? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno E nos auxilia a levar conteúdos como esse, a plataforma É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado Gostou do que acabou de ouvir? Acho que nós merecemos seu like Deixe seu like, seu like é importante pro engajamento do canal E a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like O Youtube não dá tema da função dislike, mas só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos, muito obrigado por assistirem nessa transmissão No canal de quadro ao tempo Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão e tchau 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 Tchau